Isso é a farinha do YouTube, aqui é o Enzo E eu vou começar mais um tutorial de redstone Vamos fazer uma farm de melancia Gente, só deixa eu tirar essa chuva certa, né? Doe em pau Gente, pronto Ah, melhorou Ah, gente, vocês vão precisar disso, desses aqui Mas menos dessa placa de pressão Vocês vão precisar de terra, que eu me lembre, né? E uma enxada Um balde de água Um balde de água Um balde de água Um balde de água E, gente Gente, vamos começar aqui Primeiro, você vai arar a terra, né? Você vai vir aqui Por aqui Deixa eu pegar até a água Pronto Aí, gente Então, aqui na segunda fileira Eu vou acabar Dois de profundidade Aqui também Gente, pronto, né? Aí, vocês vem aqui Põe um bloco Põe aqui Assim, 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 ó Depois, vocês vão pegar redstone Vocês vão vir aqui Preencher esses blocos Aqui com redstone Vocês vão pegar terra Não, pode ser um bloco Já Vocês vêm aqui, ó Aí você põe mais um Você quebra mais um bloco Que você pode Quebrar esse bloco Por aqui E uma redstone Aí você levanta um bloco Aqui É um repetidor Melhor Aí você vem aqui Põe Eu tenho que fazer um teste Que eu nunca fiz Mas Se não Se não dá certo Eu ponho uma redstone Eu não fiz teste Com redstone Gente Deixa eu pegar um botão Aqui, né? Tá bom Se não levanta aquele bloco Não Gente, tem que pôr uma redstone Mesmo Pronto, gente Então Vocês vêm aqui Pega a semente de Melancia Semente de melancia Não, beterraba Melancia Pronto, gente E vocês vão pegar O... Deixa eu escrever aqui Farinha de osso Farinha de osso Farinha de osso Gente Vocês vão precisar Também de De um Espera De melancia Só pra fazer uma demonstração Mais claro Daqui Você não precisa Não, né? Você pode Vem aqui E pôr Aqui Gente Podem pôr aqui Quando as melancia Crescerem Já volto Gente, eu voltei Já cresceram aqui Ou quebra Deixa eu pegar Deixa eu pegar O quarto E Tomar Aqui Pode tampar Do lado Pode pôr aqui O botão Quando você pressionar Vocês vão pegar Aqui Vocês podem Aqui Mas eu vou deixar Aqui no meu inventário Se vocês gostaram Gostaram do vídeo Já deixe seu like Não se inscreve Não esqueça De inscrever E compartilhe Com seus amigos Eu vou deixar Dois canais Super legal Aí na descrição Tchau